Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Primeiro eu deixei os caras lá no turbo fazer uma média com o Dilão e com o Marco. Agora não. Agora eu começo a trazer os caras pra cá pra contar a história. Eu tenho o prazer de receber uma figuraça. O nome, acho que o nome Machado é maior do que ele. Eu tenho o prazer de receber o Alessandro Machado. Bonito nome, Alessandro. Sabe bonito esse nome? Sabe por quê, né? Obrigado, mano. O prazer é meu estar aqui. Machadão, sabe que o meu é Alessandro, né? Ah, o teu é Alessandro? Ué, velho. Isso, pedacinho de cada ali. Às vezes eu sou Alessandro, cara. Ah, normal. Interessa, né? É difícil o pessoal acertar o meu nome, cara. É Alessandro, Alexandre. Eu atendo por qualquer coisa já. Alessandro, Sandro. Tá, mas é Machado, né? Machado. Machadão, Machadão. Principal Machadão. Tá, Machado. Trinta anos de história, é isso? Cara, trinta anos nessa... No ramo de auto-peças aí já. Começamos lá com meu pai, com a minha mãe. Ah, teu pai começou tudo, é isso? Sim, começou com meu pai, minha mãe, minha irmã. Eu sou filho... Eu tenho três irmãs mais velhas que eu. Tá. E começou com... Você é o caçula? Eu sou o caçula. De três irmãs. Três irmãs, o homem caçula. É. Ou mimado pra caramba. Mimado, mimado. Nossa senhora, rapaz. Mas levei muita porrada também. Das mulheres não, né? Das mulheres não. Às vezes, né? Ah, tá. Não, não. Então começou lá, eu tinha o quê? Uns treze anos, mais ou menos. A minha irmã ficou um ano, um ano e pouquinho. Não lembro muito bem. Aí depois eu assumi. Assumiu tudo. Quantos anos você tinha quando assumiu o negócio? Então, cara, eu comecei lá com meu papel. Eu me lembro que a primeira máquina de vidro que eu coloquei, eu coloquei com quatorze anos. Então, o que é a máquina de vidro? Máquina de vidro do Fusca eu coloquei. Máquina de vidro do Fusca? Fusca, pô. Eu comecei... Eu me lembro... Eu me lembro aonde foi. Ele foi lá na loja, mas o lugar certinho onde ali tava o carro estacionado. Onde, né? Era de noitinha, assim. Eu me lembro o dono do carro, que era um cara que trabalhava de enfermeiro no hospital. Caraca, velho. E ele deixou o carro lá. Então, marcou isso aí pra mim. Essa data aí e tal. Então, foi por ali. E aí, claro, eu estudava, né? Estudava de manhã e tal. Enfim, depois eu fiz um técnico em administração de empresas no colegião, no STS ali. Estudei a minha vida inteira ali. Cara, e aquilo ali me instigou. Aquele curso me instigou, na verdade. Me instigou a ter um negócio, a trabalhar ali com meu pai. Enfim, a gente sempre teve no ramo de carro, né? O pai... Mas por paixão? Isso ou por oportunidade, Machado? Não, por oportunidade. Oportunidade mesmo. Nunca foi uma paixão, assim, da família? Não, não, não. Era o que a gente... Sim, meu pai era chapeador, né? Tá. Trabalhava no ramo. Trabalhava no ramo. Vendia carro, trazia carro de São Paulo. Há muitos anos atrás, trazia Fusca, Brasília, esses carros aí, né? E tava sempre envolvido com isso, cara. Até que um dia lá inventaram, botaram uma lanchonete. Mas aí não era a nossa praia, né? Não, não deu, não deu. O negócio era graxa, peça, ferrugem. Aí voltamos pro ramo de... Com a ajuda de todos. Tá, mas sempre foi auto peça, Machado? Auto Partes? Como é que foi isso aí? Não, começou com a Machado Auto Peças, né? Auto Peças, tá. Auto Peças, né? E aí, em 2013, a gente montou a minha lá, que agora é a Machado Auto Partes, né? Auto Partes, tá. E ficamos com as duas ali um tempo, aí meu pai também já tava cansado, né, cara? E aí, enfim... Aí ele acabou fechando, a Machado Auto Peças, e eu fiquei só com a Machado Auto Partes. Mas sempre trabalhamos juntos. Auto Partes é mais de 30 mil itens, é isso? Mais de 30 mil itens. É, chegando a 30 mil itens já. Tudo que você quer pro carro tem lá, pô? Tudo que tiver disponível no mercado paralelo, original, a gente tem. Entendeu? Tem alguns produtos assim que não tem, só tem em genuíno, vamos dizer. Genuíno é o que vende lá na concessionária. Do original da concessionária de fábrica? É. Mas, ô Machadão, já botei parada em concessionária, não vou dizer qual foi, que não era muito original, cara. É, tem... Tem umas paradas bem estranhas. Tem umas paradas estranhas, porque às vezes, cara... Não posso dizer no ar, mas... Então, mas aí que tá. Nem tudo que eu acho que vende na concessionária, vem diretamente da montadora, né, cara? Ah. A montadora, às vezes, não consegue abastecer eles. O mercado inteiro? Não, não, eu tenho certeza que não consegue abastecer. É, eles são obrigados a pegar de distribuidor, de fábricas, por fora, quem tiver, né? Tá, Machadão, o que é o campeão de venda lá, cara? O que você mais vende? Cara, o que eu mais vendo lá, é... Hoje, tá? O que eu mais vendo em itens é calota, cara, o que eu mais vendo. Calota? Calota, cara. Calota o quê? Pra carro de entrada ou de tudo? Qualquer carro, cara. Que usa calota, eu tenho calota pra qualquer carro lá. Que usa calota, eu tenho calota. Calota é a famosa enganação, né, que olha de longe, né, aquela... Então, cara, ela engana, mas ela enfeita o carro, né, cara? Deve ser muito bom bonito, né, pô? É. O carro como... E esse ano a gente teve numa feira lá em São Paulo, Automec. Tá. E a feira fantástica, tudo... Mas o que me surpreendeu foi a minha ida na fábrica da calota. Tá. Fui na fábrica da calota, e eles fabricam 40 mil calotas por dia. Caraca, velho. Cara, e o que me impressionou foi assim, ó, a matéria-prima, a... O que eles... É o que é o plástico? É o que que é? Então, cara, é plástico reciclado que eles retiram do mar. Olha só que fantástico. Caraca. Eu fiquei muito... Cara, eu achei muito legal isso aí, né? Porque o pessoal sempre fala, ah, calota não dá pra reciclar, não dá, não. Cara, os caras... Recicla tudo. Recicla tudo, cara. Eu vi uma parada no Instagram, aquelas loucuras que vêm, os caras lá fora fazem calota de metal. Sim. Sim, como se fosse o ar original, só que é só um milímetro, entendeu? Pra dar uma enganada. É. Bem fininha, só pra dar uma enganada. Só pra dar uma enganada. É croma e tal, né? Isso. Aqui também tem algumas coisas cromadas. Ah, cara, isso aí... Mas não fica legal? Fica... Ah, é gosto, né, cara? Não, mas por ter uma autopartes também, você não pode colocar o teu gosto pessoal. Ah, claro que não, né, cara? Eu tenho que ter de tudo, né? Cada um faz o que quer. É, eu faço... Cada um faz o que quer. Sim, claro. A gente pode dar uma dica e tal. E, cara, a gente ajuda às vezes, sabe? Ajuda bastante, porque às vezes tem pessoas lá, vamos... Cara, mas não sei, eu acho que não precisa e tal. É, é porque... Vamos embora. É. Enfim. Tá, olha aqui, tô perguntando... Tem uma pergunta pra ti de longe aqui, cara. 21 aqui, ó, pô. Mano, o João Paulo, cara, 021, o cara tá mandando aqui, correto, João Paulo? João Paulo. E agora, pai? Mano, pergunta aí pro Machado qual foi a maior dificuldade que ele teve na empresa e que serviu de lição. Bom, o cara mandou uma pergunta boa aqui pra ele. Em 30 anos de história. Cara, eu vou ser sincero aqui, tá? É, bem sincero mesmo. Uma empresa familiar, assim, e eu tava com muita sede de crescer e tal, e o meu pai já tava, né, meio que parando, assim, tal. E eu queria ir mais e ele mais de boa. A minha dificuldade principal no começo foi isso, cara. Relacionamento. Relacionamento aí. Cara, eu amo meu pai, imagina, não, né, não sei. Mas esse foi o grande, a grande dificuldade. Essa, esse conflito de geração, sabe? Esse conflito de geração. Mas, ô Machado, eu trabalhei com meu pai também, cara. Isso é. Eu trabalhei, eu sei como é difícil trabalhar com o pai. É. É maravilhoso e ao mesmo tempo difícil, pô. Mas o resto, cara, o resto não tem dificuldade. Tu tem que baixar a cabeça e trabalhar. Não acho dificuldade. Não tem problema. Não, cara. Até porque 30 anos, você pegou, você pegou, pô, você pegou o Brasil saindo de uma quantidade ínfima de veículos. Sim. É, você tinha lá dois, três modelos por marca e hoje você tem, sei lá, você nem sabe quantos modelos de carro tem marca. Nossa, tem, eu vou te falar que eu não sei mesmo, cara. Não tem como saber. É muita coisa, cara. E tem carros assim que muda, tem uma linha de carro que eu até tava falando pra ali, eu não vou falar a marca, mas, cara, eles não mudam nada, mudam lá um retrovisor só. Só que eu... Aí tu tem que ter aquele modelo ali do ano, por exemplo, 2001 a 2002. Que é o facelifting, aquele famoso. Ah, cara. Sabe que um amigo meu que ele tinha um uno, meu querido amigo Tom, o uno dele na época era 2006, 2012, que ele tinha peça de todos os anos, né? É verdade, ele ia capotando o uno, Machado, ele ia capotando, algumas vezes com a gente dentro, né? Ele ia, com o meu não, mas alguns amigos estavam com ele. Ele ia capotando o uno, então a porta era 2007, a... Nossa, meu Deus do céu. Atrás era 2008. Era um pato com peru, como eu dizia. Não, era, era, rapaz, o uno do cara era uma gambiarra, bicho, que você não tem noção. Só imagina. Tá, Machadão, olha aqui, falando de dificuldade. Ó, Felipe Boné está te mandando um abraço. Fiz os bonés pro cara, Machado. Aqui, ó, propaganda aqui, ó, pô. Já tá, uma parceirassa oficial nossa aqui. E qualidade o boné do cara, né, cara? Meu Deus, fantástico. É parceiro, né? Desde o primeiro, desde o primeiro boné da 92, bom, só Felipe Bonéz aqui, não tem aqui, e, e cada vez que eu faço boné dele, dá incomodação, porque na hora que você saiu aqui, já te pediram boné, né? Já me pediram, né? Eu vi, eu vi como é. Aqui também é assim. Aí vamos falar quem é o cara. Não, não vou dizer que é o Marcão. Marcão também. Ó, tá te mandando um abraço, Matheus Silveira, nosso querido Matheus da Handix aqui. Ô, Matheus é nosso amigão, pô. E tá dizendo que o preço é bom ainda, pô. Além de tudo, o preço é bom. O preço é bom, cara, é bom, é bom. Mas voltando ao amigão ali que falou sobre a dificuldade, cara, é, eu sentia isso, né, cara, essa dificuldade, mas enfim, pô, ele superou e, enfim, é, são coisas que eu acho que trabalhou também. É, esse choque foi o que mais pegou, entendesse? Mas depois, cara, só o ensinamento que eles me deram, meu pai, meu Deus, cara, sem, eu tô nessa por causa deles, né? Machado, eu ainda, em certos momentos da história, eu fui chefe do meu pai. É mesmo. Foi pior ainda, Machado. Não tem como. Não tem como, não tem como. Não tem, tem coisa que não dá. Mas são muito, é muito importante. Não, aprendizagem demais, cara. A gente é, bah, meu Deus. Vamos falar disso na volta, pode ser? Podemos falar na volta. Eu tenho o prazer de receber um figuraça aqui, patrocinador oficial do Turbo, parceiraço da 92, Machado Auto Partes, mais de trinta mil itens, só trinta mil, tá bom, né, cara? Só trinta. Tá bom, né, cara? Tá bom. A gente já volta aqui no Manos Radio Show, vai. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam e hoje, vou copiar o de não, o ronco dos motores agora nos conecta, porque agora isso aqui virou o Turbo, né? É, o Mano Turbo agora, o Dino Turbo agora é o Mano Turbo, Machadão tá aqui? Estamos aí. Bruxaço, bruxaço, cara. Olha só, Mano, boa tarde, boa tarde, pessoal do rádio. Tem pergunta pra você, você tá falando sucesso aqui, cara. Vamos lá, então. É, você fez muito amigo, Machado, nos trinta anos, cara? Fiz bastante, e amigos, cara. Imagina, né? Com certeza. Trinta anos de loja? Vamos lá, é isso aí. Tem. Muitos clientes viraram amigos. Até porque aquele tem aquele cliente, o carro tu tem todo ano, né, Machado? Alguma coisa cê tem que comprar, né? É, alguma coisa cê tem que fazer, é isso aí. Tá, mas vai lá, farol, tudo, tem tudo isso aí, cara? Tem, tudo, tudo, farol, lanterna. Tá, tem para-choque também? Tem para-choque, tem uma linha gigante de para-choque, cara, gigante. O que cê não... Para-choque, proteção de para-lama, aquela proteção que vai embaixo do para-lama dianteiro e traseiro ali, tem muita coisa. Não temos tudo, claro, porque nem tem como ter tudo, né, cara? É impossível, teria que ter um... Tá. Mas o que gira a gente tem. Tá, mas o para-choque ele vem o quê? Na cor crua? Ele vem só na base? No plástico cru, né? Alguns carros que ele já é... Que vem de fábrica com a parte de cima preta e pintada, alguns já vem com o Prime, né? Que é pronto para pintura. Pronto para pintura ali. É. E se tu for ver, cara, o para-choque é muito barato. É, né? Chuta quanto é que é um para-choque de Gol G5, mais ou menos. Então, Gol G5 custa 150 pila um para-choque? Cara, não... Não dá 100... 108 reais, eu acho. Não dá 100 pila, cara. É barato, mano. É muito barato, cara. O Machado, eu me lembro uma vez que a minha sogra tinha um aparaty e eu levei para trocar as pastilhas de freio. E, pô, levei para trocar as pastilhas dianteiras e tal. Aí o cara, o meu amigo, cobrou assim, mano, dá 60 pila. Eu assim, como é que é? Como 60 pila? Ele disse, é 30 pila o jogo e eu te cobrei 30 para botar. É, cara. Você não, você tá de brincadeira, cara. Você faz com três anos, você não pode. É, cara, tem coisa que às vezes as pessoas andam com o carro detonado achando que é caro, cara, e não é. Não é, né? Ó, mandaram pra mim aqui, ó, o Jackson mandou aqui, o Jackson trabalha contigo? O Jackson não. Não sei, mandou, falta uns para-choques pra mim aqui, as cores aqui, ó. Mandou pra mim, ó. Ah, é? Mandou? Pô, um abraço pro Jackson aí. Um abraço, Jackson. Mandou, mandou aqui, ó, mandou um prime aqui, que é um cinza, né? É. E o preto, quando vem preto. Isso, é, isso, é isso mesmo. Pô, bá. Vem com o prime aí já pronto pra pintar, né? Dá uma lixadinha e pinta aí. Um abraço, um abração. Ó, mano, boa tarde. Boa tarde, pessoal do raio. Ah, mano, eu sou da Minato, pô, concorrente. Ah, ô, não, 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 não. Não, 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 não é concorrente, não, é cliente nosso. Coisa maravilhosa. Ipa, isso aqui que é bom, Machado. É, isso é bom. Isso aqui é cruzou, patrocinador. É. Um abraço, Jackson. Aqui, ó, mano, pergunta pro Machado, mano, qual o diferencial da sua loja, um grande abraço, porque mandou aí, foi o Guilherme Fernandes, mandou pra ti, ó. É, o Gui. É, cara, o nosso grande diferencial é o nosso atendimento, né? Até quando dá algum problema, a gente fica, ué, mas o que que aconteceu? Por que que aconteceu isso? A gente tem que resolver o mais rápido possível. É o nosso atendimento, a quantidade de itens, a quantidade de, é, é difícil o cliente ir lá e dizer, não tem. É difícil, cara, pode acontecer. Tá. É, claro, tem problemas de fábrica, que às vezes demoram pra entregar. Tem produtos meus que vêm lá de Fortaleza, cara, porra, leva 30 dias pra chegar, cara. Caraca, velho. É, vai de Fortaleza pra São Paulo, de São Paulo, vem pra cá, pô, demora muito, cara. Quase 30 dias pra resolver. Então, falta alguma coisa, mas assim, ó, o nosso grande diferencial é esse, cara, é ter o produto lá. Tem muita coisa. Tem muita coisa e ter o produto. Não digo que falta alguma coisa, mas geralmente não. E assim, cara, é o que eu falei, é, o cliente vai lá, pô, quer comprar uma palheta? Com certeza o meu vendedor vai lá, vai colocar a palheta pro cara. Já vai fazer o negócio direitinho. Já vai, já libera. Ah, uma lâmpada, um carro que é fácil de trocar, por exemplo. Ah, vamos lá e trocamos pro cara a lâmpada do farol pra já sair certinho e tal. Na hora ali, né? É, botar uma calha de chuva, a gente bota na hora. A linha de picape, né? Nem se fala que aí a gente instala lona marítima, estribo. Aí a gente está, isso aí a gente faz tudo. Mas pro cliente que vai ligar, ah, uma bola de câmbio é difícil de, é, é fácil de instalar, a gente vai lá e coloca na hora. Não cobra nada, tá, mano? É de graça. Até porque eu sei que tem bola de câmbio pra te tirar, é o demônio, né? Então, aí quando tem umas que são muito ruins, a gente não mexe, tá? Tem umas que são ruins, a gente não mexe. Por exemplo, uma lâmpada que tem um, o Clio, por exemplo. Eu não coloco a lâmpada do farol. Que é um complexo mesmo. É muito, é difícil, cara. Às vezes tem que tirar o farol e não é o nosso, não é a nossa praia. Nós estamos ali pra fazer um, como é que eu vou te dizer, cara? Um algo a mais pro cliente. É um outro serviço ali. Mas também, é, mas também eu não posso ficar uma hora mexendo no carro. Não é o meu trabalho. O meu trabalho é vender e colocar ali as coisinhas que são... Ó, tem um cara que tá mandando um abraço pra você. Tava aqui agora, pediu o boné, o nosso querido Marcão Gaúcho. Tá dizendo o seguinte, mano... Abraço, Marcão. Melhor loja de peças do sul do mundo. Não é porque patrocina o Turbo. Antes de trabalhar na rádio, eu já era cliente do Machadão. É, isso aí. Um abraço, cara. Um abraço, amigo. Só tem gente boa aqui, né, velho? É. Machadão, quero te agradecer. Eu que agradeço, que rápido que passou, cara. É, meia horinha, cara. Não dá tempo pra nada. Quero te agradecer pela confiança aqui na 92. Eu que agradeço aí, obrigado pela oportunidade aí e só agradecer vocês aí a todos aí. Tá, quero mandar um abraço pra um cara que eu fico vendo no teu Instagram. Quem é? Que é uma figuraça, cara. O Ramires. Pô, que figuraça, velho. É, o Ramires é uma figura... Que figu... Tu tá vendo ali agora os vídeos ali que ele faz, cara? Pô, cara, faz os vídeos das paradas ali, cara. Que figuraça, hein? Cara, tá acabando, mas eu ia te contar... Estrela, não, mas conta uma, não, mas conta uma dele, então, qual é. Cara, eu vou te... O Ramires, quando ele começou a trabalhar, não sei se ele vai deixar, mas eu vou falar. Não, agora fala, vai. Ele era... Ele é gago, cara. Gago, gago. Aí um dia eu peguei ele, o Ramires, pô, tu é um cara desse tamanho aí, todo mundo gosta de ti, tu tem que ter confiança, cara. Para de gaguejar. Cara, ele parou de... É meu? É, cara, sério, sério, pergunta pra ele. O nenenzinho daquele também, o bebezinho, pô. É, o nenenzinho daquele lá. Um abraço, o... Um abraço, o Ramires. Machadão, obrigado. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Abraço aí. Bom, quem não conhece ainda, Machado, aqui na descida da Chile, né? Isso, é, antiga Avenida Chile, ali próximo àquela rótula grande ali e tal. Tá do lado da Bribrec também, que eu vou falar. Do lado da Bribrec, do lado da Eurochip ali. Tudo ali, cara, tá todo mundo junto ali. Tudo ali. Machadão, obrigado, meu velho. Muito obrigado também, abraço. Obrigado, obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos. Mas... ... ... ... E aí